E aí, tava bom a dança com a Paula? Você sentiu minha falta vendo a Paula dançar? Ah, não posso dançar com a Paula? Você ficou com chume? Eu não. Ah, então? Por que tá perguntando? Tô só falando. Ela dançou já, cansou as pernas. Eu tirei o chapéu. Que bondade isso. Tá rolando um clima aí? De boa. Eu não vim pesquisar nada, eu só ia no banheiro. Entendeu, então? Ele não sai nada aqui, não. Nem pensa que não sai nada aqui, não. Que é zero a zero. Ah, sua peça mais. Ah, Caizá, você tá muito banana, vai. Eu sou banana. Tudo bem. Vai tá. Nossa, vai dar. Tô me segurando um pouco. Querem que eu deite no chão pra vocês ficarem mais avocados? Não, não. Não, eu deite aqui, deite aqui. Vai lá na minha cama, tá? Último beijinho. Qual o último beijo? Vou morrer. Tá. Pronto. Ah, que beijo, minha xeruca. Pera aí, quieto. Cá, pereré, cá, pereruca. É com dor da cabeça, menina. Não morde a orelha, pelo amor de Deus. Não aguento. Um gorila do meu lado ainda, romântico demais, tudo aqui. Cansei, de verdade, me deixei em paz. Nossa. Cansei. Falta prática. Nossa senhora, cara. Cansei. Vem fechar essa aqui. Eu tenho medo de me apaixonar aqui dentro. Eu sou uma pessoa muito intensa. Pior que não sei o que eu falar, sabe a gente? O homem que vai chegar e romper o cadeado do seu coração, não é você que vai deixar ou não, é ele que vai lá e vai arrombar o coração. Caicinho. Quem é essa serigada? Tá dando essa treta aí dos três, esse triângulo amoroso aí. Não deu treta. A partir da manhã vai ser muito legal. Hoje a gente aproveita o dia inteiro fazendo esse sacanagem. Grita! Gente! Chora! Safado. Você quer goiabada? Tome goiabada. Entre mim e o Caizinho, rola uma química muito doida. Goiababa igual amor. Se você não escuta as vozes dela todo dia, cada segundo, morro pra você. Eu fiquei com ciúme. É, só que é. Porque você ficou com ela. Essa outra aí fica se jogando em cima do que é meu. Mó creia. Fala pra ele em árabe que o meu coração é dele. Alba Le'elac. Eu não aguento. Eu não aguento essa tripudiação, essa zoação. Eu não gosto desse tipo de conversa. Eu amo você. Você é meu cachorrinho. Sabe por que eu te amo? Que você é tudo pra mim. Meu pirata! Pior que cada vez que eu tô comendo mais, parece que eu tô querendo mais. Tá virando um vício. A goiababa faz bem pro sexo ou não? Não tenho informações sobre o assunto. A brincadeira é verdadeira. A gente tava se divertindo muito com a brincadeira. Aí a partir do momento que começou a rolar o ciúme, não sei o que, e a treta foi aumentando. E eu digo, pera, não é assim. A gente vê que o cara tá sofrendo. Acabou a goiababa. Nossa senhora. Só um pedacinho. Nada de triângulo amoroso. Não quero mentir, sabe, em nada. Porque às vezes vai que vai e toma que toma a melhor coisa. A vida que segue na casa. A vida que segue na casa. Ah, minha amiga. O que eu faço pra amar menos o casal? A vida que segue, né? Eu e você. A dois, a três. Escancarando de fé. Nossa senhora. Água morna não faz nem chá. Eu não sou morna. Eu sou quente. E faz tempo que não escuta de uma menina o que você falou pra mim, entendeu? Eu tô apaixonada por ele. Sim. Isso aí já não é mais segredo, né? Não. A gente começou com a brincadeira, depois foi se tornando verdade a brincadeira. Eu tô numa fase muito feliz no jogo. Muito bem. Porque eu tenho pessoas que eu gosto perto de mim. Consegui o meu coração, a minha sensatez e a minha sensibilidade. Sempre.